Pelo que nós conseguimos ver na imagem aí, esse tipo de bandido, ele não respeita nem a família dele, já que ele leva essas drogas e acaba escondendo todas essas drogas em locais onde ele acha improvável. Só que a polícia tá de olho, tem um tirocínio, quando chega no local não escape absolutamente nada. O tenente Diego tá aqui ao meu lado pra falar com a gente sobre essa situação, porque esse traficante, ele foi abordado no local, depois contou, na verdade, quando abordado uma quantidade pequena, que tinha mais droga na casa dele. Boa noite, tenente. Boa noite. Boa noite, Silvia. Sim, as equipes do oitavo batalhão estavam em patrulhamento pelo setor Serra Dourada e visualizaram o indivíduo aí descendo de um carro de motorista de aplicativo em atitude suspeita. De pronto, as equipes feiram a busca pessoal, encontraram uma porção de cocaína e mais uma quantia de dinheiro. Esse indivíduo aí tava entregado no condomínio ali pelo setor Serra Dourada. E a gente, através de uma busca domiciliar, na casa desse indivíduo, no local tinha uma mulher, criança aí de cinco meses, encontramos aí dentro da bolsa do bebê uma porção de cocaína e dentro da fralda aí, da fralda da criança, também uma porção de crack. Esse indivíduo aí acaba colocando dentro de um local de difícil acesso pra polícia militar, pra estar ludibriando aí. Só que as equipes do oitavo batalhão estão de olho e conseguiu encontrar essas drogas aí dentro do lugar inusitado, né? Agora, Tenente, a gente percebe lá pelas imagens, né? Essas imagens que era uma bagunça danada na casa. E essa mãe desse bebê, ela tinha conhecimento de toda essa bagunça, até porque ninguém consegue esconder droga dessa forma, né? Sim, esse indivíduo aí se dedicava só à atividade criminosa, né? Tráfico de drogas. A mãe tinha conhecimento, não ficou nenhum momento abalada, sabia que essa droga tava escondida dentro da bolsa da criança e dentro da fralda. Quer dizer, ela tava em coluna com esse traficante aí. Só que a gente aí, com essa busca minuciosa, busca domiciliar minuciosa, encontramos essa droga aí. E não é a primeira vez, já encontramos dentro de carrinho de brinquedo, encontramos aí no carrinho de bebê. Quer dizer, eles tão sofisticados aí pra esconder essa droga, mas a polícia militar tá sempre de olho e tá sempre quebrando essa inovação desses bandidos aí. Olha, Silvia, tá aí a gente mostrando mais um local inusitado que os criminosos encontram ou tentam encontrar pra enganar a polícia, só que não tá dando certo. A polícia, naturalmente, tá encontrando essa droga. É como eu disse no início desse link, o bandido não tá respeitando, nesse caso, nem a família dele. Imagina os outros. Só que esse foi preso e a gente espera que fique muito tempo preso mais uma vez, já que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa. Silvia. Silvia. Obrigado.